E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje. Muito de boa mesmo, porque... Hoje eu vou fazer um vídeo aqui no canal, que é um quadro que eu tô ligado que vocês gostam muito, que é o quadro de Uber de Porsche Panameira. Meu carro tá aqui, ó. Que coisa linda, hein? Que coisa linda. E eu vou falar uma verdade aqui pra vocês. Imagina que você pede um Uber e chega esse carro aqui. Qual que seria a sua reação? Eu já fiz um teste desse antes aqui no canal e os resultados foram os mais adversos possíveis. Tem pessoa que ficou feliz, tem pessoa que não gostou, tem pessoa que caçou confusão com um companheiro. Mano, teve diversas situações. Afinal, não é muito normal você pedir um Uber e esse daqui ser o carro que vem na corrida, né? Eu vou dar uma ligadinha aqui, rapaziada, só pra vocês pegarem e ter mais ou menos uma base, né? Como eu tava falando aqui, ó. É uma Porsche híbrida, né? Vou mostrar o motor ali, ó. Olha o motor desse aqui. Imagina, você pede um Uber, né? Tá lá um Versa e aí vem um motor desse aqui, ó. Te dando oi. Vê seisão, ó. Aí. Eles acham que ronca? Será que é forte, rapaziada? Não vou nem falar nada, eu só vou ligar aqui e aí vocês me dão a opinião de vocês. Vou dar só uma ligadinha. Só uma ligadinha. Uma ligadinha ou uma aceleradinha, né? Imagina, mano. Você tá lá esperando o seu Versa chegar, né? Aqui no meu aplicativo tá o Nissan Versa. E aí, de repente, o motor chega assim. Oi? Eu já tive que vir com esse carro? Aconteceu algum imprevisto aqui hoje? E aí chega desse jeito. Olha o carro. Vai. Tem que ir no endói também. Rapaziada, a ligação é o seguinte. A ligação é o seguinte. Ó, vou desligar aqui, né? Tamo preparado. Vamos ajustar aqui algumas coisas. E vamos começar aqui nosso Uber de Porsche Panameira. Qual será que vai ser a reação das pessoas que vão entrar nesse Uber aqui? Vamos ativar ali nosso aplicativo. Vamos pra rua e vamos ver se vai aparecer alguma corrida. Mano, essa eu quero ver. Já deixa o likeão aí. Me segue lá no Instagram. Me segue lá no TikTok também. E acompanha os videozinhos que tamo postando aqui no YouTube durante a tarde. Os shorts. Beleza? Bom, sem mais delongas. Vamos que vamos pra mais um teste de Uber na Porsche Panameira. Ó, 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 rapaziada. Cantou a corrida. Vamos aceitar. Vamos aceitar. Evelyn. Bom, aceitamos aqui a corrida da Evelyn. Vou botar o celular aqui, né? De jeito aqui. E, mano, será que essa pessoa que pediu Uber vai ficar feliz com essa notícia? Tá pertinho, graças a Deus, hein? Ó, pertinho, ó. Será que ela vai ficar feliz com essa notícia, ó? E, assim, o carro no aplicativo é um verso. Agora, ao vivo e a cores aqui, é um Porsche Panameira de 600 cavalos, meu amigo. Então, vamos ver como que vai ser. Será que ela vai falar? Será que ela vai, assim, impor em alguma coisa, né? Tipo, ah, não é esse o carro que tá no aplicativo. O carro que eu pedi foi outro, né? Pode acontecer, rapaziada. Pode acontecer, né? Porque, pensa. Você vai lá e pede um Uber. E aí vem um carro igual esse, né? Tem que ver assim, né, mano? Tipo, não sabe se... Se é ou se não é. Se é alguma coisa de errado. Viu, você é a Evelyn? Isso, mas era outro carro. Eu tive que vir com esse carro aqui hoje, no Uber. Se não tiver nenhum problema, não muda nada no preço e nem na corrida. Ah, então tá bom. Eu posso ir na frente? Pode ser, pode ser, pode vir, pode vir. Um cartão aqui. Eu tive que vir com esse, por causa que o outro estragou. Ah, tranquilo. Se não tiver nenhum problema, o preço é igual, é tudo igual, sabe? Uhum. Só anota, que se puder dar uma nota boa pra nós, eu fico agradecido. Você mora aqui perto? Eu moro aqui por perto. E você? Ah, sim. É, eu moro aqui perto também. Ah, legal. Tô indo num rolê. Tô indo num rolê? É. Ô, louco. Você não tá a fim de verão? Meio da tarde assim? Ah, é? Olha, até estaria, viu? Mas é que eu tô fazendo Uber agora aqui, não sei se é uma boa ideia. Ah, mas esse é mais tarde. Se você quiser ir mais tarde, vai ter um after também. Que rolê ganha esse? Então, é dos meus amigos. A gente vai ficar lá fumando Narks, conversando. E você é solteira? Eu sou. Solteira. E você? Eu também, tá difícil achar alguém, viu? Que ar, tá difícil, viu? Tá difícil, viu? Tipo, ó. Só trabalho, trabalho, trabalho. Só trabalho do quê? Tô trabalho de Uber. Só de Uber? É, trabalho de Uber. Ah, e eu trabalho. Geralmente eu trabalho com outro carro, né? Igual eu falei. É um Versa que eu trabalho, mas... É, então. Eu vim no aplicativo mesmo. Aí eu achei estranho. É, só que tipo, como... Como o Versa estragou. Daí eu tive que vir com esse, sabe? Mas só por conta disso. Esse carro é bem bonito. Gostou? Gostei, bem bonito. É legal, né? Sim. Barulhento também. Bem barulhento. Mas então, se você quiser ir, eu te passo. Você pega meu número, eu te passo a localização. Agora, eu acho que eu até gostaria de ir, mas eu não sei se eu posso parar de trabalhar, tipo, agora. Ah, mas... Eu comecei, daí o carro quebrou, eu tive que vir com esse. É. Né? Mas... Vamos fazer assim, é... Coloca aqui o seu número aí, ó. Beleza. E aí, se mais tarde você estiver por lá, eu te mando uma mensagem. Quem sabe eu não apareço por lá. Mas seus amigos vão me receber bem, será? Vão, aham. Ninguém vai ter ciúme de você? Não. Você é 9? Olha quantos anos você tem. Eu tenho 22. 22? Aham. Baby? Sim, você está encontrando. Eu? Eu tenho 30. Ah, mas não tem muita diferença, não? É, pouquinho, né? Pouquinho. Pouquinha diferença ainda. Aí, se você me manda a mensagem. Ó, beleza. Aí, a gente vai estar lá, vai estar conversando. Vai ter bastante gente lá ou não? Vai ter, vai ter bastante gente. Seu rolezinho da hora. Ah, ó, não sei ainda se eu vou, mas deixa uma nota boa pra mim lá no aplicativo, hein? Tá bom, vou deixar. Deixa uma nota boa pra mim, olha aqui. Vem galinho. Beleza, eu vou deixar. Por mais que eu não vinca o carro que está ali no aplicativo, né? Não, mas tranquilo. Ah, é isso. O importante é que tipo, não deixa ninguém na mão, né? Sim. As pessoas pedem Uber, estão precisando, estão com pressa. Verdade. E aí, poxa, é complicado, né? Verdade, tem que trabalhar, né? Ah, mas aí, então, eu vou chegar lá. Pode ser, se eu não me engano, vai começar mais tarde mesmo. Mas aí, se você quiser, a hora que você quiser. Agora eu esquento, só esquento? É, só esquento. Vai estar os meus amigos lá. Você vai trabalhar que horas? É que horas, mais ou menos? Ah, vou rodar pelo menos umas quatro horas, assim, eu acredito, eu penso, sabe? É, a correria, né? É. Muita conta para pagar. É, então. Caso ainda não está cara. Pior, né? É, eu vou... Vou ficar no aquece mesmo. Até... Até da hora. Sim, já está no... Sim. Às vezes você chega lá, eu já vou estar meio bêbada. Usando uma flor da pele. Ah, tem que aproveitar, né? Tem que aproveitar, tem que aproveitar. Vinte e dois anos que você falou que tem, né? Vinte e dois. Está no novo ainda. Vinte e dois esses dias. Novinha. Não sei o que você faz aqui. Ah, mas não é muita diferença, não. Ó. Então tá bom, aí eu te mando. Muito obrigada, tá? Beleza. Vou dar uma nota boa para você. Obrigado, hein? Obrigada, tchau, tchau. Tchau, tchau. Mano. O passageiro é esse, hein, rapaziada? Viu? Chamando eu para... Para ir para o rolê com ela, mano? Pô, o sapato ficou aberto, ó. O passageiro é chamando para ir para o rolê com ela, tio. Que doideira, hein? Ha! A versão de Porsche vive muito, hein, rapaziada? Bom, vamos fazer o seguinte, mano. Continuamos a rodar? Sim ou não? O que nós faz? Eu acho que sim, rapaziada. Eu acho que sim, hein? A gente vai continuar a rodar, hein, mano? E vocês vão acompanhando aí. Deixa o likeão, mano. Olha aí, ó. Será que eu mando mensagem para ela, mano? Será? Notou meu número ali. Mas, mano, não estou podendo sair muito essa semana. Estou fazendo uns procedimentos no dente, mano. Estou meio receioso, tá ligado? Uber de Porsche. Ó, rapaziada, corridinha cantando. Amarildo. Amarildo. É o nome do... Do passageiro aqui, mano. Aqui perto já, hein, tio. Desce também, hein. Qual será que vai ser a reação aí do... Do Amarildo, hein, mano? Bonequinho, rapaziada. Ué, tem ninguém aqui. Ah, tem ali. Uma van aqui atrás de mim, que medo. Viu? Você é o Amarildo? Isso. Você pediu um Uber? Pedi, rapaz, mas aqui está o Versa. Então, é que eu que estou no aplicativo aí, e o Versa teve um problema. O motor pegou fogo mais cedo. Rapaz. Pegou fogo e teve que ir para a oficina. Não sei por quê. E aí eu tive que vir com esse carro aqui para me cobrir. O preço, tudo igual, não muda nada. Não muda nada, não? Não muda nada. Se eu chegar lá sem me cobrar mais. Não, velho, está no cartão aqui, né? É, no cartão. Não muda nada, não, bichão. O que sabe? Vamos lá, então. Aqui é tranquilo. Pode ser? Pode ser. Opa, esse aí, hein. Então, não muda nada aqui, não, velho. Aqui. Pô, eu tive que vir com esse por causa que não dá para ficar sem trabalhar, né, meu irmão? Não. Vou botar aqui. Aí. Está indo, ó. secar e ventos ali. É, beleza, velho. Está seco. Está com pressa aí, não? Não, está de boa. Pode ir de boa. É. Rapaz do céu, você é doido, não? Eu estou indo aqui no modo economic. Que velho é foda, mas ficar sem trabalhar, não me inundar, sabe? Aí, tipo, o Verso estragou. Eu falei, quer saber, velho? Vou com o meu outro carro. Para que ele... O barato nem relógio que é dinheiro, né? É. Nem relógio que é dinheiro. Pode ir de boa, pode ser. Mas eu estou indo tranquilo, não estou? Acho que eu dei de boa aqui, velho. Qualquer coisa é só você falar. Tem uma corozinha aqui, né? Fica lá, hein? Está dando umas tempocadas. Acho que é a gasolina. Está falhando o cilindrão? Oi? Deve estar falhando o cilindro. Não, eu acho que a gasolina estoura muito. Sabe? Cara, eu boto o Verso por causa disso. O Verso não faz isso, velho. É, tipo... Não acontece. Mas é que vai, né? Chega rapidão aí sim, velho. Deixar uma nota boa para terminar depois. Não, pode deixar. Esquece de caprichar na nota para nós lá. Com certeza. Deixar aquela nota boa, porque, velho... Loucura, hein, velho. Tem gente que reclama ainda, né? Tem que trabalhar, né, mano? Como assim, né, velho? Olha isso. Chegando aqui já, né? Logo ali, né? Subindo uma rotatória ali, né? Esse daqui é o quebra-H, então? Não, esse aqui é meu carro particular, né? Particular. É que como o meu Verso quebrou, tem um Verso igual a esse. Ah, igual esse, né? É, eu estava esperando o Verso. Aí eu tive que vir com esse, mano. Só que chegou ali, até falei, rapaz, mas... Porque senão também é foda, né? Eu ia ficar parado. Igual eu falei, parado, nem relógio ganha dinheiro, né? Nem ganha dinheiro. Nem relógio ganha, então... Complica, hein? Já leva por aqui, já, né? É, quer que... Pode deixar a nota boa, não, pra mim, velho. Pode deixar. A mão chega e tá surando. Não tem problema, não, não, ter vindo com esse carro. Não, tá duro. Tem pessoa aí que já não, já fiz isso aí antes, não gostou, sabe? Aí se você não tivesse gostado, eu queria te pedir desculpa. Não, só achei estranho que eu peguei um... Veio um Verso, chegou uma Porsche, rapaz. Então, mano. O que é importante é entregar o serviço, né? Pessoa que pede o Uber, a pessoa tá com pressa. É, realmente. Sabe, aquele negócio, velho. Então... Não atrasar ninguém, né? Não. Pode ser desse lado aqui, não? Pode, tanto faz. Desse lado você quer que pare lá? Pode ser. Aqui? Isso. Já tá bom. Tem uma vaga aqui, ó. Tá no cartão aqui? Isso. Já, então. Já apareceu o pago, já. Aqui. Beleza? Fechou, então. Fechou? A nota é boa pra nós lá? Ô, pode deixar. A nota é 5 estrela. Pode ser? Fechou, então. Rapaz, chega a dar até um trem. Falou, valeu. Falou. Aí, rapaziada. Que loucura, hein, mano? O cara ficou felizão, parece, velho. E eu acho que ele gostou, viu, rapaziada? E eu acho que ele gostou, mano. E agora, hein? Faça outra corrida, rapaziada. Vamos fazer o seguinte, mano. Vamos aí pra frente? Deixa o like e se inscreve aí no canal, hein? Bora. Ai, rapaziada. Que sufoco, hein, mano? O passageiro ficou de boa. Mas a mina, mano, confesso que ela meio que tocou no coração aqui, né? Ela me chamou, mano, pro rolê, velho. Acredita, Miguel? Essas horas. Essas horas da tarde. Essas horas ela falando que já tava indo com os amigos fazer o esquenta. Porque depois ia ter o rolê. E depois parece que tinha um after ainda, meu irmão. Meu Deus. Não tem fim, não? Tem que ter pique, né, pai? Rapaz, do céu, mas... Mano, hoje eu tô ficando velho, rapaziada. Porque, mano, que hora que é agora? Agora é três horas da tarde? E o que você tá fazendo aqui? O que você não foi no rolê com ela? Porque eu tenho vídeos a gravar aqui pro canal. Temos um canal aqui, ó. Temos um canal. Tem um monte de gente aqui assistindo. Não tem o que eu fazer. Vou parar três horas da tarde pra ir revoar. Rapaz, não... Rapaz, se eu fizesse isso, rapaziada, toda vez que alguma mina me chamou pra revoada, três horas da tarde, eu acho que o canal tava em 100 mil inscritos até hoje. Rapaz. E tem gente que reclama que tá difícil chegar nos 14. Imagina se eu fosse pra revoar de três horas da tarde. Hã? É, aí já não ia dar muito certo, né? Você teria esse autocontrole? A menina falando, vamos ali comigo. Você vai entrar em tudo, velho. Caraca, mano. É complicado, viu? Mas... Deu tudo certo. Peguei o telefone dela. Eu achei ela muito simpática, muito legal. Então essa passageira aí mandou muito bem. E o outro passageiro ali que teve o prestígio de andar com nós. Eu vi que ficou bem feliz, né? Em dar esse passeio de Porsche Panameira. Isso que eu acho legal nesse teste social. Algumas pessoas ficam muito felizes. Já aconteceu de ter gente que não gostou, né? Só que eu não entendi o motivo. Afinal, a corrida é a mesma coisa. Não muda o preço, não muda nada. O que muda é a surpresa, né? Na hora do carro chegar. Não é um Versa. É a Porsche Panameira. Berrante, fazendo mais barulho do que um Chevette velho, mano. Então, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Vou encerrando por aqui. Deixa o likeão. Me segue lá no Instagram, no TikTok. Acompanha meus videozinhos curtos que estão saindo aqui no canal todos os dias. E bom, eu venho nessa. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima. E é nóis. Valeu e fui! E aí E aí E aí E aí E aí